Novembro de 2020 tem eleição no Brasil. Você vai escolher o prefeito e os vereadores da sua cidade. Com isso, o canal preparou aqui um episódio para responder algumas dúvidas que sempre surgem em ano de eleição. A primeira grande dúvida, e que corre em vários boatos de boca a boca por aí, é de que se 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição será anulada. Esse boato é totalmente falso. Não importa quantos votos nulos tenham a eleição, o resultado será validado. E a cidade, estado ou país terá um candidato eleito. A eleição pode ter apenas um voto e mesmo assim, quem receber este um voto será eleito. Não existe forma da eleição ser anulada pela quantidade de votos nulos. A única forma de uma eleição ser anulada é caso os candidatos que tenham recebido os votos tenham seus votos anulados pela justiça por terem sua candidatura invalidada. Então, sendo assim, você votar nulo, a maioria da população votar nulo, não vai anular esta eleição. Uma outra dúvida que surge é se o voto branco vai para o primeiro. Não. Esta confusão se deve a uma antiga lei que não está mais em vigor e era referente apenas ao quociente eleitoral. O voto branco não é direcionado para nenhum candidato. Então, você deve se perguntar qual a diferença de votar nulo e branco. Na prática, não existe diferença nenhuma. Tanto os votos nulos quanto os votos brancos são descartados. Na teoria, o voto branco tem um peso mais crítico, pois confirma que o eleitor não escolheu nenhum dos candidatos, enquanto o voto nulo pode ter sido um erro de digitação. Mas, na prática, não existe nenhuma diferença entre você votar nulo, digitando números que não tenham nenhum candidato, ou votar branco. Por último, a pergunta é se votos brancos e nulos influenciam no resultado. E a resposta é sim. Apesar de serem descartados, votos brancos e nulos podem decidir uma eleição principalmente no primeiro turno. Imagine, por exemplo, uma cidade com 300 mil eleitores. Com todos eles votando em um candidato, seriam necessários 150 mil e um votos para que o primeiro colocado fosse eleito. Ou seja, 50% dos votos válidos mais um. Já se 110 mil eleitores votarem nulo ou em branco nesta eleição, bastaria que 95 mil e um votos para este mesmo candidato vencer. Afinal, de 300 mil votos válidos, a eleição teria caído para 190 mil votos válidos. Então, metade seria 95 mil. Ou seja, o primeiro colocado precisaria de 55 mil votos a menos para ganhar no primeiro turno. Além disso, toda a diferença praticamente entre o primeiro colocado e o segundo, quase sempre, é inferior ao número de votos nulos, brancos e as abstenções. Ou seja, quem vota nulo, quem vota em branco, quem falta eleição, acaba colaborando para que quem está na frente vença.